E a abertura do projeto pela doutora Fernanda, a nossa auditoria, doutora Nárga, irá fazer a apresentação com a secretária do projeto. Então, eu passo a palavra à nossa secretária, a doutora Fernanda Nárga de Oliveira. Bom dia. Bom dia. Me diria, só quem não tiver, por favor, deixe o microfone ficar, gente, beleza? Facilita a nossa palavra. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente Márcia, o secretário do Fisco, de tempo de se dar todos os presentes, advogados, procuradores, nossos colegas aqui do Fisco. Neste mês em que nós comemoramos o mês do fazendário. Sábado, a nossa secretaria da fazenda completou 184 anos, é uma instituição quase bicentenária, que muito orgulha o nosso Estado do Ceará. E nessa segunda-feira, ontem, nós tivemos o dia do César do Fazendário. Então, é um mês de comemorações. Nós levamos muito a sério esse mês do Fazendário, o mês de setembro. E, para a gente, é motivo de honra estar aqui no contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará, contando com a presença de tanta gente, de ideia e pessoa profundamente conhecedora dos direitos tributários. Muito obrigada. E aí, gente, o projeto Paidegla, que Martinha pediu para falar para vocês brevemente aqui, que nada vai explorar muito mais com a criedade do que eu, a verdade é a grande mudança cultural que nós almejamos na Secretaria da Fazenda. Desde o ano passado, nós estamos falando da chamada reforma tributária possível. Especialmente, nós temos acompanhado bastante, participado intensamente dos debates que estão acontecendo, inclusive ontem, fechando com os secretários de fazenda, a proposta do curso César, que está encaminhada ao Descobado Agnaldo, que está entregando o seu relatório da PEC 45 no próximo dia. E aí, os secretários de fazenda, nós elaboramos o texto que acreditamos que vem ao encontro também, usa o texto, o Estado, afinal, a PEC 45 foi gestada por empresas, e o Serviço tem que ser conhecido nesse sentido, né? Ele é um conglomerado de interesse, uma sentença patrocinada por empresas, e nós acreditamos que algumas contribuições poderiam se dar, aí fizemos isso. Então, o Ceará tem sido bastante ativo nesse tema da reforma tributária nacional. Contudo, eu acho que é um consenso, virou até o jargão, falar que uma oficina foi fechada, e o fisco e o contributo de relação não fala, que esses lados precisam ser fechados, e aí acreditando que isso é possível, e tomada da boas práticas interstacionais. Nada daquilo que a gente faz forcerá, ou todas as cidades na secretaria, é tomado ao Léo ou à toa. Existem pessoas que estão se aprofundando nessa temática. Recentemente, até numa manifestação da Procuradoria Geral da República, num assunto que foi inventado contra algumas mudanças, lá na Secretaria da Fazenda, a PECR fez questão de dizer que era o monitoramento, que o nosso monitoramento, sim, ficou adumente as maiores práticas internacionais. E aí você tem que ver, ano passado eu tive a oportunidade de estar para a Coreia do Sul, e, inclusive, esse modelo está sendo incorporado na proposta dos secretários, e nos produtivos, sim, para enxágenos, porque eles estão no modelo coreano. Enfim, o programa que faz égua, na verdade, ele vem ampliar a nossa perspectiva mental, tudo mais no que é que. Então, longe daquela lógica dualista, de se estivesse contribuindo, eu acredito que, cada vez que passa, nós estamos mais conscientes de que estamos todos no mesmo parque. Essa pandemia nos trouxe também uma, como eu posso dizer, uma clareza da importância das empresas que produzem, que geram riqueza no nosso Estado, porque isso gera arrecadação, isso gera uma sinergia positiva. Não tem sentido algum as empresas terem uma má visão, terem uma má visão por parte do cisco, aquela coisa de ser uma coisa para amassar, para isolar, não, nada disso ele se coaduna mais. Você precisa ter muito profissionalismo e precisa também ter uma sensibilidade em uma hora do tratamento. Normalmente, como nós não desenvolvemos um excessivo de maior aprofundamento, eu diria até no serviço público, nós tratamos absolutamente todos iguais, no sentido daquela igualdade que não é real vejada pela Constituição. Então, é uma igualdade formal. O que nós queremos é uma igualdade realmente diferenciada. Por quê? Porque o movimento de cumprimento voluntário, a maior parte da arrecadação do Estado será a vez do cumprimento voluntário dos nossos contribuintes. Então, nós precisamos compreender que a maior parte deles quer cumprir a obrigação tributária. Alguns deles já têm outro estágio, alguns deles não cumprem, por conta de contraticidade, por conta de não compreensão da norma. E isso também você vai graduando. Outros contribuintes, eles fazem o cipolar com o outro. Ontem mesmo, uma clínica aqui de oferecimento na cidade, o cara fez um, olha o azar, né? O cara pediu um determinado item aí de São Paulo, e o gestão da dinheiro sem nota fiscal. E falam isso, que ele é o quê? Aquele contribuinte, ele manda sem nota, eu tenho que pegar e emitir a nota. Se ele não pegar, então ele dá uma de espetinho. Porque sabe que, infelizmente, nós não temos perna para tudo. E a gente precisa aprofundar, de fato, sistemas informáticos também. E o cume, o topo da pirâmide, aí sim, as pessoas, os contribuintes que estruturam negócios com base na sua negação. Para isso, o Estado do Ceará tem tomado medidas diferenciadas, junto com a PGE, com trabalhos extraordinários, nos tiram, mas o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, enfim, eles têm alcançado resultados, gente, maravilhosos. A lei do devedor, quanto mais, está saindo aí da mesa de juventude, vai ser outra inovação no nosso Estado, e a parceria com a PGE tem sido absolutamente profícua. Motivo de muito orgulho para todos nós. Então, o projeto Pai Dego, ele significa o quê? Primeiro, uma visibilidade, uma estratificação, uma mudança da forma como a gente dialoga. E o dialogar, ele precisa ser um dialogar verdadeiro, que acredito que, ano passado, a gente também teve a oportunidade de inaugurar isso. Uma outra iniciativa que muito nos orgulha, que é o Condecom. Então, o Conselho de Defesa dos nossos contribuintes é o espaço em que temos dialogado, especialmente as instituições, Cefaz, PGE, e os representantes dos nossos contribuintes, desde aqui o Prédio, o Dr. Prédio está aqui presente, que é ativo no Condecom, e nós temos alcançado resultados extraordinários. E também estamos mandando, na semana passada, o Projeto de Alteração da Lei do Condecom, que é um código de defesa dos contribuintes, e defesa pressupõe ataque. Eu sou de uma escola semiótica, todo mundo sabe, né, do direito tributário. As palavras têm um poder extraordinário. Quando você fala numa defesa, esse ataque é pressuposto. Nós não acreditamos que esse ataque é pressuposto. Por isso, estamos mudando o nome do Condecom para um conceito de relacionamento com os nossos contribuintes, trazendo as câmaras da ADES que já são instituídas no nosso Estado para dialogar. De que forma a gente pode facilitar a vida dos nossos contribuintes, simplificar a legislação. É tudo isso que queremos. Então, a Nássula hoje é a nossa líder aí. Estamos muito bem liderados por ela. É uma mulher de muita energia, que tem um poder transformador muito grande. Mas, estamos conscientes também que, como toda mudança cultural, ela não acontece no átimo. Ela é algo que se processa, mas que é importante que alguém plante as primeiras sementes. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Talvez isso venha com o tempo. Talvez isso possa ser acelerado com a reforma tributária que venha a trazer mais simplificação. Por quê? Porque essa complexidade toda, esse jogo de palavras que acaba acontecendo exercício e contribui muitas vezes se dá de forma confusa, porque a nossa legislação, infelizmente, dá a água aí. E a proposta, de fato, seria uma legislação mais descoberta, sem grandes problemas. Apesar de que eu acredito que, botou a palavra no meio, você tem possibilidade de causar problemas. Afinal, as palavras são plásticas. Elas são moldáveis. Então, eu peço a análise que continue a preservação. Para mim, é a semente que me dá mais gosto, é a semente do pai d'égua. Eu acho que é a grande transformação que nós precisamos ter no fisco, e é uma transformação a médio e longo prazo. A médio e longo prazo não é uma transformação a curto prazo, mas que vai realmente colocar a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará em outro patamar, eu diria, profissional. Então, aqui é o que eu queria dizer, já estou na palavra a você, bom dia a todas e a todos. Fernanda, eu gostaria, também de agradecer, só de enfatizar também, o papel, o seu papel, né, o da Návio, também o da doutora Sabrina, todo o empenho que ela tem, a dedicação, para dar efetividade a esse projeto. e que hoje ela não está aqui conosco, em função da agenda dela, que foi tudo programado, uma correria muito grande, as nossas pessoas e tudo, né, mas eu tenho certeza que as palavras delas, só aduno com as palavras da doutora Fernanda, não tenho a menor dúvida do dia. E Fernanda, muito obrigada, fico agradecendo. Ok, obrigada. Bom, senhores conselheiros, antes da posse, ter em vista a própria agenda da doutora Návio também, nós vamos fazer a apresentação do projeto, e somente posteriori, que daremos posse aos conselheiros, aos demais assuntos da pauta, né. Então, quando nós vamos envolver a doutora Cabrino, que ela é a Auditora Fiscal da Receita Estadual, e atualmente é a coordenadora da CONC, e tem, entre outras atribuições, a de patrocinar para a Secretaria da Fazenda, como a Fernanda já falou isso também, o denominado Programa Contribuinte Pais Égua, instituído pela Lei 3, 087 de 2019. A doutora Návia Cavalcão, também é a Auditora Fiscal da Receita Estadual, que encontra à frente desse programa, aqui eu já deixo aqui meus agradecimentos, velando desse modo pela implementação. Então, ambos os servidores envolvidos, patrocinador e livre, têm como função primordial estimular contribuintes a autorregularização e a conformidade fiscal, estabelecendo, assim, instrumentos visando o aperfeiçoamento das relações jurídicas entre contribuintes e administrações tributárias. Só lembrando que, desde o início desse projeto, outros servidores também, inclusive do contencioso, devem contribuição a esse projeto. Nós tivemos o Manuel Marcelo, que lá esteve presente, temos o Michel, que esteve presente do início, que ainda hoje continua com a doutora Návia, que é do nosso contencioso, que vem, sim, ajudando para a implementação desse programa. Doutora Návia, já repito meus agradecimentos, e agora a palavra é com que, com certeza, esse egredo-conselho e todos os orientadores do Coragem estão ansiosos para ouvir. E estou lembrando, posteriormente, esse programa será apresentado para os demais servidores do contencioso. Nesse primeiro momento, seremos brigados, nós, do Conselho Direcimentos Tributários. Návia, sim, muitas delongas, a palavra é sua. Obrigada, Martinha. É um prazer grande estar aqui, agradeço demais o convite, agradeço aqui estar com todos os conselheiros do Conat, é um prazer estar mostrando esse projeto, praticamente em primeira mão, para esse público tão seleto. As suas palavras, a palavra da secretária Fernanda, resumiram bem o que é o programa Pai D'Égua, né? Então, eu vou fazer uma uma apresentação bem objetiva aqui, bem, tentar ser breve, para que a gente, vocês consigam entender o que que a gente pretende, né? Com essa, com esse programa proposto. Eu vou só colocar aqui a apresentação, ver se vocês estão vendo a apresentação. Aqui, ó, sim. Vou colocar no modo apresentação aqui. Bom, estão vendo, né? Já? Um belezinho. Bom, então, como a nossa secretária Fernanda, que é a grande entusiasta desse programa, falou, é o, e a doutora Marta ressaltou, é um projeto que já foi, a lei já foi publicada, a lei 17.087 de 2019, outubro do ano passado, e o que que o programa contribuinte está em D'Égua, ele pretende, né? Ele pretende dar um viés, dar um enfoque na economia comportamental nos fiscos estaduais e no fisco federal, né? Ele se pretende a um diálogo entre o direito tributário e a economia comportamental. Normalmente, a nossa economia, é movida mais pelos conceitos da racionalismo econômico, né? E não leva em conta comportamentos de cidadãos, cidadãos, indivíduos, de contribuintes, né? Então, o programa contribuinte de Caidegger é bem marcado muito por isso. Estudos de comportamentos, né? Aquela velha questão. O que que leva o cidadão a não pagar tributos, né? Nós todos pagamos tributos, nós, né? Pessoas físicas, além de que são os componentes de pessoas jurídicas, né? Então, o que que levam os cidadãos hoje a não pagar tributos, né? Existe uma inércia dos devedores e existe muito essa relação policialística dos fiscos, né? focando muito no paradigma do crime, né? Então, todo contribuinte historicamente é visto como um sonegador até que se prove o contrário, né? Então, o programa, ele tem como objetivo reverter esse posicionamento, né? Focar acessuais num paradigma, um foco no paradigma do serviço, né? Um foco em auxiliar o contribuinte, né? Então, ajudá-lo a cumprir suas obrigações tributárias e facilitar esse cumprimento das obrigações, né? Hoje, estudos mostram que o contribuinte, ele não caga em custo porque há uma falta de conhecimento sobre possíveis soluções de regularização, então, uma comunicação muito truncada, muito conturbada, né? Há uma burocracia na regularização é aquela aceitação da lei do menor esforço. Se há uma burocracia para eu pagar imposto e se eu der e ninguém me cobra, eu vou deixar do jeito que está, né? Até se alguém venha me cobrar. Uma secretária mesmo citou um exemplo, né? Existe uma certa aversão financeira a pagar tributo, né? Ninguém vê, é raro, acho que quase ninguém vê tributo hoje como investimento, vê como um gasto, né? Ninguém, se eles pagam tributo, não pagam com prazer, né? Existe um desprazer em pagar tributo, né? E existe uma influência social nessa decisão de não pagar tributo. É o tal efeito humanada, né? Um não paga e não acontece nada com ele, então o outro também não paga e vai ditando um certo padrão comportamental. e a própria atuação do fisco, né? Essa atuação com viés mais agressivo, ele torna o ato de pagar imposto um ato não prazeroso, né? Então, o contribuinte Paibego, ele vem com uma proposta de mudança desse cenário, né? De mudança desse relacionamento. Então, o objetivo do programa, né? Promover uma mudança cultural no relacionamento entre os cestais e contribuintes de modo que esse relacionamento seja realmente amigável, né? Todos nós, contribuintes, fisco, estamos aqui por um objetivo só para termos um estado melhor. E às vezes isso não é notório, não parece. Parece a relação do fisco contribuinte ela não é pacífica, né? Então, às vezes se esquece que os dois estão do mesmo lado, né? Como a nossa secretária bem disse, a pandemia veio muito fortalecer esse olhar. Todos estamos no mesmo barco em busca de um estado melhor. Então, tem como objetivo promover essa mudança cultural nesse relacionamento por meio de quê? Por meio do fomento a autorregularização e a conformidade tributária. O Cefaz vai fomentar isso, vai orientar, vai ajudar, vai estar ao lado do contribuinte de modo que ele possa, de uma maneira mais fácil, de uma maneira que tenha a Cefaz como parceira. Inclusive, temos um grande lema aí que está sendo bastante divulgado, o Cefaz parceira nas mídias. Pense realmente nesse nosso momento essa ideia de parceria mesmo, né? Então, por meio do fomento, a autorregularização e a conformidade da elucidação de características diferenciadas entre contribuintes. Então, a ideia é não mais tratar todo contribuinte como potencial de fomegador. E sim, classificar os contribuintes. Vamos ver realmente quem quer fomegar. E aí, eu vou tratar aquele fomegador de um modo diferenciado. Visando maior eficiência na arrecadação, justiça fiscal e melhor no ambiente de negócio. Com trabalho focado na simplificação de processos, na transparência, na comunicação e no diálogo. Então, eu vou esclarecer melhor esse grande objetivo do nosso programa, que é realmente uma revolução no modo da CFAIS ser vista pelos contribuintes e no modo dos contribuintes serem vistos pela CFAIS. Então, o programa, ele tem dois pilares, dois pilares marcantes, né? Dois pilares marcantes do programa. O primeiro pilar é o pilar de relacionamento com o contribuinte, Qual o foco desse pilar? Redução do nível de litígios entre CFAIS e contribuintes se relacionando melhor a estudos, a provas que os litígios são menores, né? Isso é espaço na nossa vida como ser humano, na nossa vida com a nossa família, de casados, se eu me relaciono melhor, eu tenho menos litígios, né? O incremento da eficiência dos processos internos da administração tributária, esse é um grande foco nesse pilar de relacionamento, né? Se eu tenho processos internos mais padronizados, mais robustos, tendo como foco essa melhor relação, eu melhoro esse relacionamento e tem como foco também nesse pilar de relacionamento a melhor visão da CFAIS pelos contribuintes, né? Esse foco de estarmos como parceira, né? Nós vamos fazer, nós estamos ao lado do contribuinte com essa nova visão e vamos fazer de tudo para o seu contribuinte não sonegar. Então, sonegar vai ter uma opção mais ou menos consciente dele, né? Mais ou menos não, consciente, né? A ideia é que a CFAIS ele de lado orientando em todos os passos, se ele não quiser mesmo, ele vai sonegar no que ele quer, né? E o outro grande pilar desse programa é o pilar de fortalecimento da confiança, né? Como é que eu vou fortalecer essa confiança? Qual o foco, né? O foco daqui é ter uma concorrência mais leal entre os contribuintes, não é justo que a gente tenha vários contribuintes pagando imposto diariamente, desenvolvendo financeiramente e sendo coerente com o nosso Estado e outros ganhando mais mercado sendo incoerentes ou negando imposto, né? Então, deve-se ter uma concorrência mais leal entre contribuintes com essa nova visão, né? Critérios transparentes na priorização dos contribuintes a terem fiscalizados, a gente vai, eu vou mostrar, muitos já conhecem aqui a pirâmide de classificação dos contribuintes, eu vou classificar os contribuintes e eu vou saber qual daqueles contribuintes eu posso ajudar e querem ajuda, né? E de querer e qual daqueles contribuintes que não querem, que estão dispostos realmente a sonegar. qual que é o objetivo principal é ter uma maior conformidade tributária. Eu acho que todos nós, cestais, fisco e contribuintes estamos em busca de uma maior conformidade sem esse tratamento agressivo, sem posição de multa, sem ações fiscais direta em cima do contribuinte, né? Então, a ideia é termos a conformidade sem esse sem esse viés político, sem esse paradigma de crime, né? No foco de maior confiança, nessa relação do fisco contribuinte, desculpa, nós temos aqui algumas ações que eu vou falar bem genericamente, depois eu vou falar especificamente o que está sendo pensado no programa, né? Então, sempre com o objetivo de uma maior transparência, né? Quando eu desenvolto financeiramente recurso, eu preciso saber para onde está indo esse recurso, eu preciso saber como é que ele está sendo gasto, o nosso histórico, a nossa história política, né? Ficou com essa transparência muito conturbada, é muito desvio do dinheiro, então a gente mesmo fica, será que isso está sendo usado na forma correta? Eu acho que existe uma geração de pessoas que estão querendo mudar isso no nosso estado e no nosso Brasil, no mundo, né? Então, o nosso secretário-executivo do Tesouro, ele realmente, com o apoio da nossa secretária Fernanda, tem colocado vários relatórios que transparecem onde é que esse dinheiro está indo, como é que ele está sendo gasto, para que a gente se sinta mais confortável, né? Com essa contribuição que é dada financeira ao estado, né? Então, quais as ações que estão sendo feitas nesse diés de relação aos contribuintes? A melhora da comunicação tem se investido muito, muito mesmo em melhorar a comunicação com os contribuintes, existe, inclusive, uma área que foi criada, que é a Arins, que está encabeçando isso, está fazendo um projeto belíssimo nas redes sociais, com a criação de chatbot, o WhatsApp para contribuintes, tentando facilitar essa comunicação mais próxima do contribuinte. Então, tem também como objetivo tornar os processos mais ágeis, a gente está agilizando os processos, a gente beneficia tanto os contribuintes quanto os trabalhos do FISP, existe uma área no próprio Paidego que está verificando isso, desenhando o processo, querendo tirar os entraves processuais atuais, querendo desenhar os processos de uma forma menos burocratizada, de uma forma mais transparente, mais ágil, mais rápida, do foco também nesse relacionamento, é ampliar o atendimento virtual, a pandemia veio nos mostrar que o atendimento virtual, ele pode acontecer, ele pode ser ágil e ele é um grande ganho nesse relacionamento, porque a gente pode se comunicar com o cisco sem sair de casa, sem ter que enfrentar filas, sem ter que andar quilômetros para achar uma unidade de atendimento, então eu realmente estou fã do atendimento virtual, anteriormente eu estive à frente do vítulo, que é o nosso sistema de atendimento virtual, que agora é para mim, então acho que ganhamos muito com essa ampliação do atendimento virtual, e além do mais a gente consegue medir, a CFAZ está realmente atendendo, a CFAZ não está atendendo, a gente consegue medir como é que está esse atendimento, um dos focos é eliminar as práticas redundantes, os redesenhos de processo, isso aqui está sendo avaliado, muitas vezes um contribuinte recebe uma solicitação de uma célula e a mesma solicitação de outra célula ao mesmo tempo, mas com pedidos em formatos diferentes, então isso aqui está sendo visto também dentro do programa, essa simplificação dos processos é uma das grandes linhas de ações do projeto, é reduzir os custos de cumprimento de obrigações tributárias, existem muitas obrigações tributárias que estão sendo pensadas, será que isso realmente é necessário, isso é visto pelo fisco, então é muita coisa que talvez hoje nem seja mais tão necessário com esse acesso da Cefaz à base de notas fiscais eletrônicas, com esse mundo digital que temos hoje. A simplificação da legislação, existe uma frente que está trabalhando só nisso, a simplificação do nosso regulamento, liderado pelo coordenador Júnior, a capacitação contínua dos agentes do fisco, porque essa é uma mudança cultural, é uma mudança da forma do fisco se relacionar, então todos os agentes têm que comprar essa ideia, temos que ficar juntos nesse barco para que a gente consiga mudar esse cenário, esse cenário que hoje é um pouco de conflituoso, então a ideia, a própria gestão da secretária Fernanda, ela coloca muito isso, esse diálogo, essa abertura ao diálogo, e a integração fundamental com o programa de educação fiscal, o programa Pai d'Égua é um programa de educação, é uma nova forma de educação, estamos mexendo nas nossas bases relacionais, então temos que nos reeducar, tanto o contribuinte quanto os nossos servidores, então é uma reeducação que ele está promovendo na casa. No nosso foco de confiança na relação entre os contribuintes, nós temos essa chamada pirâmide de conformidade, em que ela classifica os contribuintes em quatro escalas, na base dela tem aqueles contribuintes que eles cumprem as obrigações tributárias, qual o papel da administração tributária para esse tipo de contribuinte? A administração tributária é essa obrigação de sempre ser cável e descer caro, o cara está cumprindo, não é fácil cumprir as obrigações tributárias hoje, então existe uma legislação complexa, muito complexa que nos nossos encaixes, o secretário da Fazenda de Alagoas colocou um dado impressionante, da Constituição de 88 para cá, a gente teve mais de 130 mil alterações nas normas tributárias, então não é fácil acompanhar isso, tanto é que os contribuintes precisam de contadores, precisam de advogados, porque eles não conseguem cumprir, então essa base é que cumpre os fiscos, eles têm a obrigação de simplificar a vida desse cara, em cima da, o segundo nível tem aqueles contribuintes que tentam cumprir a obrigação tributária, esses que tentam cumprir, o que a administração tributária tem que fazer? Instruir e auxiliar essas empresas, então se ele está tentando cumprir, se eu vejo que ele está errando por desconhecimento, vamos lá, vamos juntos, vamos instruir auxiliar essa empresa, tem aqueles que não cumprem, aqueles que não cumprem mesmo com a instrução, aí sim, a gente pensa na adoção de medidas punitivas, o monitoramento fiscal ostensivo em cima dele, e aí com o objetivo de tentar reverter, tentar que ele venha para esse nível de tentar cumprir e até mesmo cumprir, e assim, os contribuintes realmente decididos a não cumprir, esses aqui, eu vou aplicar a força da lei que são os devedores cumpulados, como se fala muito, o próprio Michel fala muito essa frase nos nossos reuniões, Michel, o programa contribuinte pai d'égua, ele não é, não tira a força do fisco, o fisco ele continua com a sua força de atuação, ele continua com o poder do alto de infração, mas não é o foco do fisco o alto de infração, eu vou atuar realmente aquelas pessoas que querem ser atuadas, aqueles caras que são devedores, que estão decididos a não cumprir a lei, que a única alternativa para ele é ser atuado, então, é um novo olhar nesse processo de fiscalização, em que há uma priorização dos monitoramentos, então, há uma priorização do acompanhamento do contribuinte, priorização nesse auxílio, nessa orientação, então, a ideia é colocar perfis de classificação, no nosso caso, quando eu vou mostrar contribuintes de uma até cinco jangadas, uma coisa mais tematizada para o nosso nordeste, para o nosso Ceará, em que os contribuintes dos cinco jangadas são aqueles contribuintes, são esses contribuintes aqui que cumprem suas obrigações e aqueles contribuintes de uma jangada são esses contribuintes aqui do topo, são os mais problemáticos, são os que merecem realmente uma força de atuação, uma força legal, uma medida punitiva para que ele cumpra as obrigações tributárias. E nós temos também desenhadas algumas contrapartidas, contrapartidas do que seriam facilitar o acesso ao acesso são facilitações processuais desses contribuintes que a gente vê que eles não têm perfil sonegador, que eles cumprem suas obrigações. Então, é simplificar mesmo a vida dele, se existem processos de restituição para ele, eu vou tentar dar as restituições com mais rapidez, porque ele merece isso. Então, são algumas ações que ainda estão sendo desenhadas, a gente está aí no nosso grupo com um decreto ainda não publicado e uma instrução normativa também ainda não publicada em que começam-se a prever essas contrapartidas. Aqui no nosso escopo de ações, a gente vê que a amplitude do programa, então nós temos aqui ações de simplificação de medidas tributárias em que temos várias coordenações trabalhando conjuntamente, a coordenação de fiscalização, a de tributação, a de arrecadação, o próprio CONAT, na própria escrita do decreto, a gente reuniu com a Martinha, ela deu várias ideias de simplificação, então estamos juntos com todas as coordenações tentando ter um decreto melhor, então prover alternativas viáveis que possam facilitar a vida dos contribuintes, temos ações de maximização do uso da TI para ter dados de forma mais ágil e facilitar a vida tanto da Cefaz quanto dos contribuintes, a agilidade na verificação de dados e pedir o mínimo possível para os contribuintes porque a Cefaz tem praticamente tudo na base delas, tem ações de simplificação da legislação tributária que é essa coordenação de tributação está à frente disso, então promovendo várias ações de simplificação, tem ações de padronização das ações de auditoria que aí é a coordenação de monitoramento e fiscalização, essa frente aqui o nosso querido Michel que é parte do Conat participa com a gente nos auxilia muito com essa visão de Conat temos a frente de padronização e redesenho de processos administrativos com essa visão de tirar burocracia e tirar redundâncias e por agargá-los de modo que os processos sejam feitos da mesma forma quanto a unidade da Cefaz temos essa frente de melhor comunicação do círculo contribuinte com o programa de educação que a Arim está à frente fazendo um trabalho maravilhoso de melhora dessa comunicação da aproximação dos contribuintes temos esse rating dos contribuintes que é uma frente de classificação que a Constituição também está participando dessa frente do rating que são alguns indicadores que estão sendo utilizados não vamos usar muitos indicadores no começo o começo vai ser poucos indicadores mas vamos ampliando ao longo do projeto e a Cogep está com a gente nessa mudança cultural interna que é aos poucos a gente vai conseguindo agregar esse novo valor essa nova forma do Fisco ver o contribuinte e do contribuinte da visão do contribuinte serviço o contribuinte serviço pelo Fisco até faz serviço pelo contribuinte então é uma mudança cultural de ambos os lados temos aqui a nossa equipe que atualmente está trabalhando como a Martinha falou a Sabrina que é a atual coordenadora da conta nossa patrocinadora estou como líder do projeto tem um líder de TI que está em todas as reuniões de TI com a gente temos ativamente hoje três grupos que nos reunimos semanalmente para determinarmos ações que estaremos fazendo que é o grupo do RACE que é o grupo da classificação o Rodrigo com o Rogério e com o Michel o grupo da padronização de processos que é a Ellen Cristina e o Irene e o Eduardo da Cotre e temos o grupo de padronização de ações de monitoramento e socialização que são componentes da SEMA de CESEC e do CONAT o Michel o Nassau Alexandre o Lohan o Sérgio e o Michel então estamos com dez participantes que estão atuando semanalmente nesse projeto quando necessitamos de outras áreas nós fazemos esse link com as outras áreas então eu vou aqui com algumas ações do programa com esse primeiro pilar do programa que é o relacionamento do físico com o contribuinte com o que que nós estamos trabalhando nesse primeiro momento com o conceito de NUDs fiscais o que são NUDs fiscais o que são NUDs NUDs são pequenos encurrõezinhos que são dados para que o cidadão ele tome uma decisão correta com o prefeito básico de um NUD primeiro ele tem que ter como objetivo o bem-estar coletivo um bem-estar social e o segundo prefeito é que não obrigue ninguém a fazer nada ele só determine o caminho e oriente o caminho correto então não há uma obrigação de fazer ou não fazer há uma orientação então um exemplo de NUDs é a questão daqueles avisos de seguro de carro que a gente recebe seu seguro vai ser está finalizando vai ser tem que ser renovado então para mim aquilo é super útil que eu sempre esqueço então quando chega uma mensagem do whatsapp ali é uma mensagem para me lembrar que meu seguro está vencendo e eu tenho que renová-lo então caso eu não se eu não renovar vai acontecer alguma coisa comigo naquele momento não eu vou ser prejudicada por eu não ter seguro então é melhor que eu renove então são pequenas ações que são feitas para que a coisa seja feita de forma correta então não é não gera nenhuma obrigação não é nenhuma imposição são ações simples e baratas então vamos trabalhar muito no Caidegger com esse conceito de mudes fiscais certo? tem uma frase da OCBE que eu coloco aqui embaixo que diz que pequenas mudanças no meio dos contribuintes podem levar grandes impactos no comportamento então a ideia é essa mesmo promover pequenas mudanças e contínuas pequenas contínuas mudanças para que a gente tenha um impacto grande no comportamento né então os nossos nudges fiscais eles são eles têm quatro são colocados em quatro bases certa simplificação como eu coloquei a melhora no atendimento a padronização do processo e a melhora da comunicação então quais as ações de fato que estamos fazendo inicialmente para isso né essas ações aqui são ações que estão estão sendo pensadas algumas já foram colocadas em prática outras não a maioria ainda não certo? primeiro uma comunicação formal a todos os contribuintes informando essa iniciativa da Cefaz de trabalho conjunto de carceria que fazem parte desse programa né que a Cefaz está à sua disposição para auxiliá-lo no cumprimento de suas obrigações né então um informe aos contribuintes e estarmos sempre juntos né fazendo esse tipo de palestra fazendo encontros de diálogo com os contribuintes de modo que isso fique que essa nossa intenção se torne se torne realidade se torne ação toda nova empresa receberá um comunicado de boas-vindas orientando as empresas a quem ela pode recorrer em que caso então tem o problema de módulo fiscal a quem eu posso recorrer lá nesse comunicado vão ter várias orientações iniciais né então dúvidas gerais a gente coloca lá quem ele recorre para que o contribuinte assim que ele entra na Cefaz ele sim fica amparado né a gente quando se cria um CGF hoje o cara cria um CGF e ninguém orienta de nada ele entra na Cefaz e não há uma recepção né então a ideia é que todo novo contribuinte tem essa recepção né então nós estamos aqui estamos vendo que você é novo contribuinte e nos colocamos à sua disposição é esse o recado que o programa quebrar uma comunicação de novidade em termos de legislação existe muita alteração de legislação né e às vezes o contribuinte com o tempo de surpresa né uma das primícias básicas de um ano de Cefaz é o contribuinte antes de ser surpreendido né ele sempre ser comunicado antes de ele ser de ele tomar conta de que ele está fazendo algo errado né então a ideia toda alteração de legislação a gente está junto com setores mais afetados fazendo apresentações mostrando o que que muda mostrando o que que aquilo impacta naquele setor é para que ele ele come consciência das alterações legais uma comunicação ativa sobre os processos de restituição principalmente nessa pandemia contribuinte ficaram muito afoitos né nos processos de restituição todo mundo precisando de dinheiro né e a ideia não saiu com essa comunicação ainda mas é deixar os contribuintes tranquilos ó você tem tantos mil reais ou milhões de reais de restrição e a ideia de cronograma de pagamento é de tal forma então deixar os seguros de que estamos sentindo que existe o dinheiro dele ali e que vai ser devolvido né a quem é devido apresentar nos termos de notificação os contatos de agentes fiscais existe uma muita os contribuintes eles reclamam muito de que ele recebe um termo de notificação e eles não sabem a quem recorrer né existe muito semana passada mesmo recebeu um whatsapp de uma de uma pessoa que recebeu um termo de notificação e ele falou sim o que eu faço agora não tem ninguém não tem nenhum número que eu ligar não tem ninguém que eu recorrer e eu disse que internamente eu vi qual era a coordenação e verificar como é que ele poderia saber do que se tratava aquilo com mais detalhes né então é a questão da melhor comunicação né existe essa proposta estamos trabalhando na criação de uma página do programa nos tais da CFAIS explicando todos os esclarecimentos que eu colgando aqui colocando todas as novidades em termos dessas ações de melhor relacionamento essas ações de melhor confiança deixar tudo lá no site e a ideia é que a gente mensalmente apresente ações né quais as ações desse mês do programa então mensalmente tenham ações de modo que o programa tenha ações contínuas todos os meses com base nesses dois pilares o melhor relacionamento e a melhor confiança nesse viés de simplificação nós temos algumas ações que já foram inclusive colocadas em prática como a dispensa do ESB do Simples Nacional existe essa proposta de renovação automática dos revistas especiais com CICRED que já está acontecendo também em muitos casos uma simplificação do processo de cadastro de novos estabelecimentos do mesmo contribuinte se o contribuinte já tem no CGF essa frente que também já está sendo trabalhada pela COARTE com a coordenação dos decalos e a implantação de procedimentos simplificados para a restituição de tributos então isso aqui já foi pensado no próprio decreto alguns procedimentos que fossem simplificados na questão de restituição de tributos certo? você menos burocrático nessa melhora do atendimento existe um projeto que é o projeto do atendimento que está sendo encabeçado pela ARIN que é aquela criação do canal de atendimento via chatbot pelo WhatsApp foi instituído uma comissão de atendimento que inclusive eu faço parte que é uma portaria 140-2020 então eles estão fazendo um trabalho muito legal de realmente aproximação de estar mais próximo de maior diálogo de maior contato com contribuinte e existe essa ação de virtualização do processo que está sendo encabeçada pela Codip que a ideia é que em todo o processo da CFA já estamos quase com muitos faltam poucos na pandemia esse projeto que ele andou andou de uma forma muito rápida o que foi muito bom o que foi muito bom então a ideia é que em todos os processos dentro do tramita mesmo para que a gente consiga fazer essa melhor gestão deles saber no caso dos processos que estão demorando mais entender porque está demorando mais saber onde é que eles estão demorando colocar a gente naquelas áreas que estão sendo gargalo então para a gente se administrar melhor e no foco confiança o que a gente está fazendo nesse foco de confiança existe aquela questão da classificação dos contribuintes pressupõem aquela ideia daquela pirâmide então nesse primeiro momento a gente está começando essa classificação com o lote inicial dos 200 NPJs básicos de maior arrecadação o que dá em torno de 1.800 CGS certo existe uma escolha de apenas dois critérios iniciais de apuração que é a entrega da FD se ele está entregando ou não e existe débito dele ou não se ele está pagando em dia ou não então esses dois primeiros critérios serão utilizados nesse lote inicial dos 200 NPJs básicos 200 maiores certo escolha de uma contrapartida inicial que provavelmente terá a questão do monitoramento fiscal aqueles contribuintes bem classificados eles serão preferencialmente monitorados a não ser que surja algum indício que ele precisa ser fiscalizado mas preferencialmente serão monitorados e esses critérios eles serão trimestralmente apurados existe uma tela do CGS que ele vou até mostrar aqui um protótipo que está sendo feito que vai mostrar existe o CGS já existe isso mas está em ambiente de homologação estamos aí com a saída do decreto a gente vai sair com o CGS já existe uma aba chamada o Pai d'égua que a gente vai ter todas as informações do contribuinte que a gente vai ter os critérios que estão utilizados e se ele aqui vai ter jangado se essa aqui ainda está a tela que era estrela se ele é uma, duas, três, quatro ou cinco jangados e aqui vai ter os indicadores o quanto ele tem em cada indicador e a nota final dele lembrando que a nota do CNPJ dele ela leva em consideração as notas dos CGS dele então se ele tem vários CGS essa nota do CNPJ básico vai levar em consideração a nota de todos os CGS dele e aqui a gente está começando a desenvolver esse problema em pequenos ciclos vamos entregar primeiro focando nessa relação contribuinte estamos entregando aos poucos várias ações que melhoram esse relacionamento ações como eu falei de noites fiscais pequenas ações que tentam mudar comportamento ações simples baratas não impositivas mas que a ideia é mudar comportamento para melhor para melhorar esse relacionamento vamos começar a ter o feedback a ideia é ter feedback dos senhores conselheiros dos contribuintes quando a gente lançar esse primeiro lote do programa e evoluir com esse feedback então estaremos em constante evolução lançando aos poucos esse programa à sociedade e acho que é isso essa ideia de juntos nós somos mais fortes o programa ele prega isso prega o conceito de união de que se se contribuinte são mais fortes juntos e não com litígios com maiores litígios até o Conat é beneficiado não é Martinha menos litígios menos ações do Conat já está cheio mas não precisa de mais então a ideia é juntos fortalecermos juntos fortalecemos nosso estado estamos juntos nessa caminhada todos nós estamos no mesmo barco para termos um estado melhor todos nós beneficiamos com isso agradeço a atenção de todos estou aqui para qualquer dúvida e Martins e o Michel que faz parte do nosso programa quiser colocar os encontros é do nosso grupo também que faz parte do nosso representante eu coloco a exposição Michel muito bom o que a gente tem que é o desafio no movimento de Paibega desde o momento que a gente começou a imaginar o movimento de Paibega tem alguém com muita força com o meu gato eu acho mas desde o momento que a gente começou a pensar no movimento de Paibega a gente imaginou que o desafio era grande não porque tivesse que fazer uma mudança radical porque a gente já percebia dentro da Secretaria da Fazenda que o germe de tudo tudo isso que está sendo construído de maneira sistematizada agora através do movimento de Paibega mas a gente via que a amplitude era muito grande que o desafio é conseguir abarcar todos esses pontos que a gente precisa atingir para que o relacionamento entre o contribuinte e a administração tributária seja muito legal do que tem sido usualmente uma relação que era de força que era de desconfiança ela tem que ser uma relação baseada no diálogo baseada na construção de uma confiança recícola a gente sabe disso mas são passos que vão sendo dados no dia a dia que a gente vai conseguir levar isso para todos os contribuintos foi muito boa sua apresentação no sentido de esclarecer que a gente tenha parte do incentivo à conformidade tributária que nós vamos dar contrapartida àqueles contribuintos que investem recursos humanos recursos financeiros tempo boa vontade para cumprir as suas obrigações tributárias a gente vai incentivar mas não é só isso nós vamos fazer um dever de casa para mudar muitas atividades que nós fazemos que podem ser feitas de uma maneira tal que facilite a vida não só de um ou dois ou uma fatia dos contribuintes mas de todos os contribuintes que o Estado estará muitas das ações que você mostrou não são ações direcionadas a um grupo específico são ações voltadas a todos os contribuintes então a gente vai fazer essa mudança a gente conta com a parceria de todos que estão aqui dos servidores da casa dos que estão aqui por indicação dos contribuintes que nós precisamos todos de forças unidas para chegar a esse objetivo nós temos um relacionamento mais amigável com os contribuintes e que esse relacionamento dê frutos que tipo de frutos o ambiente para você empreender de uma maneira mais fácil de uma maneira mais simples de uma maneira que o investidor o empresário ele se preocupe em gerar riqueza em gerar emprego em gerar dividendos em gerar felicidade para o povo perente então a gente quer que o fisco seja uma parte cada vez menor nas preocupações e atenções que nos contribuintes nós queremos também que dentro da casa a gente tenha essa visão em cada um dos servidores às vezes o pessoal que está de fora pensa poxa vida isso vai demorar uma eternidade o pessoal que vai ser parte tem uma visão muito distorcida disso aí muito distante disso por incrível que pareça estou falando de quem já trabalhou em diversas áreas aqui da casa essa visão ela só precisa ser incentivada os mesmos nandes que nós vamos estabelecer para os contribuintes nós também vamos estabelecer dentro da casa para os servidores que motivarem a realmente fazer essa mudança ora os servidores da casa para ser pais são eu digo isso sem nenhum objetivo de falar bem ou mal de ninguém mas de constatar uma realidade são os melhores servidores os servidores melhores preparados para o serviço público do estado esperar são pessoas que vêm de diversas áreas de diversas formações e com a capacitação contínua com a vida do poder dentro da casa que tem condição de realizar um trabalho excepcional que já realiza nós só estamos agora seguros sobre uma pequena mudança muito forte no relacionamento com o nosso principal cliente que é o contribuinte de diversas áreas é só o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer a experiência é muito mais se nós temos pessoas indicadas pelas casas pelos servidores É uma característica muito vivenciadora para esse diálogo que os indivíduos fazem. Eu, particularmente, inspirei muito a gente com essa vivência aqui, de aprender com os indivíduos, de aprender como é que eles estão criticados com os indivíduos. Já é uma experiência para a nossa. E isso, quando todos os servidores da casa, os indivíduos vivenciar, eles vão ver como isso é bom, como isso é produtivo, e como eles vão se sentir melhor e agir dessa forma. Desculpa o tempo, Marcia. Obrigado por ter aberto. Mais uma vez, obrigado e parabéns pela apresentação. E porque elas estão todos aqui, a gente conseguir o país é cada vez melhor. Nasda, eu queria só saber se eu posso abrir para algumas perguntas. Eu já fiz perguntas aí, ok? Podem ficar bem aqui para, se algum contenedor quiser, indagar a nossa, algo com relação ao problema. Entende, Marta? Não é que a gente vai ter um momento que a gente falou, realmente não é que a apresentação já tinha visto essa apresentação, a gente tem que ter um momento de muito um pouco, mas que é um momento que eu acho que é como... Ah, Maraca, se a questão da economia é o português, eu já tivemos outros dois, 12, 12, e 96, a economia nessa linha. Então, eu acho que a Assembleia está no caminho, isso é, eu acho que esse é o caminho que tem que buscar esse diálogo, como o Sancho, no Instituto, já que nós estamos com a mesma relação, é uma relação jurídica e agora se vier também comportamental da psicologia e também que o carinho já trabalha esse tema é um alemão e trabalha justamente a questão da moral tributária e vai ficar muito bem dentro dessa questão trazendo aquele projeto do pai dele também o Amartya Senna também trabalha essa questão da moral da economia. Então eu acho que essa caminha é uma questão de longo prazo. A minha pergunta, bem direta, é da sua experiência, Amartya. Você já viu a questão do comate, do professor, do administrativo. Quais são, assim, de forma de objetiva, se trabalhar nessa linha? Porque na lei existe a questão de publicação de julgamento. Se a experiência nos seus estudos aí, você e o Michel, encontraram alguma coisa nesse caminho? Doutor Luque, a gente até teve uma reunião com a doutora Marta, acho que o Michel estava indicado também, né? O que que a gente tem? Na lei a gente tem alguns conceitos genéricos, né? Então no decreto e na estimulativa a gente tem que dizer de fato o que a gente vai fazer com aquele, com aquele conceito, né? Quais as ações de fato que vão ser executadas. No momento, a gente não bateu o Marcelo ainda final, certo? Não houve, sim, vamos fazer de fato isso, né? Existiu a ideia de priorização de julgamentos, né? Que foi colocada. Marquinhos, você colocou, não é a questão da priorização de julgamento? Existe essa questão de priorização dos julgamentos, né? Que a gente perguntou, será que os melhores contribuintes iam querer priorizar os julgamentos? Iam querer para resolver os conflitos deles só que a paz, né? Outros contribuintes iam achar que isso não é um prêmio, que isso não seria uma contrapartida, seria ruim para ele, né? Então a gente ficou nessa dúvida conceitual, né? Se isso seria realmente uma premiação, que a gente nem está chamando de premiação, né? Está chamando de contrapartida, né? Porque não é um benefício fiscal, é só um benefício processual, né? E a gente não bateu o Marcelo ainda com a presidência do Conácio, a doutora Marta. Essa foi a primeira ação pensada, né? Se isso ficaria ou não. Mas a gente está aberto aqui a escutá-los, né? A ideia dessas palestras, de colocar esse conceito de diálogo, é escutar também, né? O contribuinte, representantes e contribuintes, e ter que conselheiros e representantes até faz o contribuinte. Estamos aqui para escutá-los, já que a Martina até falou assim, mas vamos fazer essa reunião antes de sair o decreto, porque eles podem colocar o posicionamento deles. E eu achei ótimo. Eu falei, beleza, mas vamos mesmo, que aí eles colocam a visão dele do que mais poderíamos pensar em termos de Conácio ou em termos processuais, que a gente poderia fazer para dar como contrapartida ao contribuinte que esse aspecto, certo? Não foi base do Marcelo ainda, então, isso aí. Ok. Eu não tenho nada que comprar até a lei para se levar para o nosso, porque eu tenho uma lei para se levar para o nosso, porque eu tenho uma lei para se levar para o nosso. Mas não tem as ações concretas, né, Lúcia? A lei está igual à nossa, não tem ações concretas, né, partidas dentro do programa. Que é isso que, após vocês terem conhecido o programa, podemos acertar todo o conselho, né, inclusive com a presença da própria Nádia, e trazer sugestões que vocês têm para o processo. O doutor Fred, gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Fred, usando esse microfone. Doutor Fred, parabéns, Nádia, pela apresentação. Eu queria fazer uma sugestão, que é rápida. Se a administração prioritaria é ok, é interessante para os contribuintes que assim rejeitarem. Então, aí, no processo administrativo, ele faria essa solicitação, e ele se caixando no critério de contribuinte, mas dessa, teria dado ali no impacto, ter sido por uma interpretação prioritaria, certinho que ele resolveu. E para, além disso, contribuintes que, em parte, não ser realizada a legislação, poderia, a minha vez, ter invenção total da cúrgica, né, dentro do processo administrativo tributário, em todas essas. Então, isso é um benefício financeiro, né, econômico, para o contribuinte 5 quadrados nessa construção. Certamente, se o objetivo é criar uma simergia positiva e preenviar o contribuinte e se aberta 100% dos critérios da lei, por que não inventá-lo para a transmutação prioritária, se lembrar o contribuinte que cumpre aquilo que é demandado? Se a gestão que cumpre é só para a questão. Bom, posso garantir o crédito, já está alocado, viu? E vai sair, eu não sei. Ah, está alocado. E para a discussão, a doutora Nárgola já está alocada. Algum outro conselheiro, procurador, outro orientador de presente desejam fazer uma pergunta aí da doutora Nárgola? Oi,ust cursadora, tá alocada! Só de ouro, pode sobrenata. Só de ouro! De ouro, gostaria de fazer outra pergunta, dois toriniversos. É mais assim de dizer que, realmente, a gente tem detalhes, mas a competência, a gente vê que uma atendente nacional e muito raro, né, e nós, com a gente hoje, traz mais sintonia com essa atendente, a gente tem muita, vai ter que fazer alguma, eu acho muito interessante, algumas ações que, por exemplo, a Marca acabou de dizer que não foram ainda traçadas, mas eu acredito sim que o contencioso dá para entrar, sabe, assim, nessa linha de transparência, até, a gente está até pensando, né, Marca, no projeto, nessa linha, a Marca está na frente disso aí. Então, a gente sabe que, com o Pai Débora funcionando, né, de uma forma bem redonda, acredito que a resposta vai ser dada. O contencioso, como você disse, lembro demais quando a Fernanda veio no contencioso, a secretária, disse que sonhava um dia não existir contencioso, ou existir um contencioso bem pequenininho, que isso assustou todo mundo, né, quer dizer, a mudança de cultura é muito grande, né. Implantar uma mudança de cultura na fiscalização, de que a gente tem que sair da punição para motivar, né, comportamento, inclusive comportamento, que seja convivente com o que a sociedade espera, não é fácil. Desenhar o processo é, já é difícil. E colocar isso na mente de cada um, que está lá na ponta, para fiscalizar, acostumada a aplicar penalidades até muito elevadas, é, eu acho que é o maior problema que talvez tenha que se enfrentar, nessa mudança de cultura. do mesmo jeito, dentro do contencioso, assim como a fiscalização existe, dentro do contencioso, existe uma cultura também muito forte, de que nós estamos ali mesmo, né, para manter a autuação, porque a visão de que o contribuinte foi autuada é porque, né, daquela visão de que realmente é o que ele queria, certo? E assim, a gente sabe que o Estado já é muito pegado, né, e o Estado já tem tudo nas mãos e já, não estou dizendo aqui que não tenha empresas com objetivos, né, que eu estou tratando aquelas empresas que tem, que manter, morrer a economia, e a gente tem que mudar essa visão fiscalista, nós fazendários, também desde o contencioso, já que ele vai dizer, como nós vamos acabar os autuação, não é, não pode desistir, medido escrito, aplicar uma redução na multa, naquele controle maior do que aquele contribuinte que está em nível de, assim, ou de classificação, né, Nádia, eu não, eu agora que estou conhecendo o Pai Bebo, mas eu não entendi que era por classificação, aplicar uma redução, uma empresa, uma redução nessa penalidade, né, desde alguns critérios, é claro. E outras ações que a gente pode pensar juntos e seguir na mesma linha, na mesma polinha do Caidego. Eu acho muito interessante, eu acho que esse é o caminho, nós não podemos, nós fazendários, temos que mudar a cultura, sabe, que é muito forte e temos que olhar os processos de uma forma diferente, porque senão nós não vamos chegar mais a nada, porque vai ficar um contencioso de tamanho gigante ainda, a fazenda gigante, ninguém dá de conta e a economia de empresas sendo focada por tudo isso. Então, assim, eu quero dizer que eu sou muito aberta a essas coisas, essas duvidades, eu fico empolgada com o programa desse, sem nem conhecer, mas sei que esse é o caminho. Quero parabenizar a vocês daqui, que não é fácil fazer tudo isso, a todo mundo que participa da equipe, viu, e dizer para a Martinha, né, Martinha, aqui, eu tenho certeza que dá para a gente, junto lá, daqui dentro do Contencioso, eu sou a Martinha, mas a presidente do Contencioso, é pensar no foco aí para entrar junto com o pai d'égua também, né? Então, só isso, só isso que eu tenho a dizer. Pronto. Eu gostaria só de dizer que eu fico tão empolgada, Nájula também, que a Ivete é uma pessoa que tem esse tempo de inovação, certo? E como nós trabalhamos muito focados em processo, a gente imagina o que fazer para que o nosso contencioso não fique só fazendo parecer, entregando um julgamento, certo? Nós queremos algo assim. Agora, confesso, não é fácil. Não é fácil porque faz parte da nossa missão. Então, eu fico, assim, muito feliz de ouvir, ter ouvido os conselheiros, Michel, Lúcio e Vécia, porque o que nós queremos para o contribuinte é essa justiça fiscal, é essa parceria, é um dos princípios que confusa lá no pai d'égua de confiança, né? Ao Estado, deve ser dado ao Estado, o que a ele é devido. Lógico que controle essa ideia, ninguém está passando a mão na cabeça daquele contribuinte, que não é o contribuinte, né? E eu fico tão empolgada, Inverso, que eu já vou deixar você reforçar, juntar o grupo para se reunir na próxima semana para que a gente possa trazer uma grande auto, essa coisa... É, emédita, certo? Isso é, gente! Eu já vi uma outra, não. A delegadora é... nós já podemos falar sobre as questões. Eu sei... Aquele projeto... Não é que atrapalha, fala aí, mas eu não há mais, eu não vi um passo. Eu, eu acabei muito baseado que, dizer que nós estamos assim, de ocupar uma, uma inovação completa, a gente fica louco porque está sendo convorrendo, que dá muito razão. Então, assim, eu acho que é feito por um passo do jeito que você está mostrando. Se a gente fizer um passo, cada vez, a gente vai chegar nessa resposta. Então, presidente, eu já estou de seu índice, estou com calma, mas vamos assim, o que é que eu quero dizer, tem muita gente aqui, com certeza, que é preparada para isso e que você pode dar esse ódio, né, de que é que o pai deve. Então, eu já falo, é assim, de certa forma, determinados servidores estão agora envolvidos com o projeto de sistematização de justiça prudência. Mas nada disso impede que a gente faça uma reunião com o semelho, representante o físico, representante da entidade e que a gente traga na opinião dessas pessoas e levem para você. Depois, passa pelo grupo de contencioso, passa junto com o apoio da própria TVE e a gente vê o que é que nós podemos conversar dali que seja importante para esse início de caminhada. Porque a caminhada, como você falou na sua apresentação, começa com pequenos passos. Nós estamos começando um projeto dentro do contencioso, nós estamos esperando a mamoração da secretária e da secretária executiva, que é um pequeno passo. Mas nós podemos saber que vai sair o decreto do pai Débora, nós podemos nos preparar para, na próxima semana, dar esse pequeno passo e trazer a nossa contribuição. Então, eu queria só passar a palavra aqui para o doutor Saulo, para em seguida a gente encerrar, não que devemos encerrar, mas porque nós já temos a pauta a cumprir e fazer a pauta do contencioso. Doutor Saulo, no caso, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria aqui de parabenizar a doutora Marja pela brilhante exposição. Parabenizar aqui a doutora Marja pela condução muito experiente, respeitosa, sempre na frente desse conselho e aos demais colegas integrantes da casa. Nesse sentido, doutora, é interessante aqui essa ideia de conformidade, vai muito na linha do compliance fiscal, né? É uma ideia muito moderna que vai direcionando aí a estimula-autorregularização e a conformidade fiscal. Então, uma regulamentação que é muito interessante, pode ser aí, com certeza já deve ter sido bem analisada pela doutora Marja, que é uma competência profissional pelo circuito de PCB, é a lei do contribuinte legal que trata da conselhação no âmbito federal. Legislação federal número 13.978. E ela vai direcionar normas também de compliance fiscal, estimulando aí o comportamento de conformidade dos contribuintes que tratam das empresas. E pode ser tomado como exemplo a portaria da PGPM nº 9.978, publicada aqui no diário, no dia, se eu não me engano, 16 de 4 de 2020. Então, tem algumas regras aí no artigo 8º dessa própria portaria da PGPM que regulamentou o contribuinte legal e a aprovação da Lei 13.988. Com normas que são muito inteligentes, né, em outra espera na União Federal, mas que rapidamente o Estado do Ceará, os servidores já se adequam, já publicou e já está lançando esse programa muito interessante. A doutora Ivete mencionou uma oportunidade que eu ia aqui mencionar, que é justamente a contratação de descontos em relação àqueles contribuintes que foram, infelizmente, autuados por alguma irregularidade cometida, mas que tem um histórico de adequação de conformidade fiscal muito favorável. Então, esse contribuinte que tem um histórico benéfico, ele deve sim ser beneficiado. Lá, o artigo 8º dessa portaria 9.917 da PGPM, a gente tem várias benéficas ou as chamadas cotações, né, a portaria da Anônima de Cotações. Atencimento de descontos, possibilidade de tratamento, flexibilização de algumas normas para aceitação e substituição de garantias fiscais, regras mais benéficas no que tange à alienação de bens, ou utilização de outros créditos para pagamento de tributos, dentre outras benéficas que vão ao encontro desse estímulo, né, os chamados multis fiscais. Então, fica aqui a minha colaboração no sentido de utilizar essa portaria 9.917 da PGPM e um modelo já implantado pela Lei do Contribuinte Legal, que é a Lei 13.1988, no outro da União Federal. Então, a minha colaboração sustenta, praticamente, é essa e parabenizar mais uma vez a doutora Igreja, a doutora Nájda e a doutora Marcia pelas exclamações. Era basicamente a minha manifestação, doutora. Obrigada. Então, Nájda, nós gostaremos de demorar mais tempo, né, mais menos tempo. Acredito que não. É ligado se alguém quer perguntar algo a ser bem objetiva para que nós possamos encerrar mais ninguém. Bom, então não há vez nada, eu só tenho que lhe agradecer, certo? Excelente. Não só uma ampla divulgação, mas como essa motivação que você nos trouxe para que agora, gente, não somente o conselho, mas o contencioso como um todo, porque você vai trazer essa palestra para o restante do servidor que hoje nós estamos aqui, que a gente já possa ir se reunindo e apresentando algumas sugestões para vocês. Ok? Então, eu agradeço. Então, eu agradeço a doutora Marta, nossa querida Martinha aí, eu e Zé, que nunca mais tinha visto, né, Zé? Tão saudades, pelo menos virtualmente, né? Eu agradeço aí a todos, a sua disposição. Anotei, junto com a Martinha, que todas as sugestões, a ideia era essa, né? Como eu falei, o decreto não foi publicado ainda, a presidente queria, primeiro, que a gente apresentasse para o conselho, justamente antes do decreto ser colocado, ser publicado, para que a gente conseguisse captar essas sugestões de vocês e, possivelmente, colocar antes da publicação. Então, eu agradeço a sua disposição, coloco aí, qualquer sugestão podem colocar através da Martinha, dos nossos representantes, ou o meu e-mail é nádgila.cavalcante, arroba cestais, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Então, estamos juntos, a ideia é que divulguemos isso o quanto mais pudermos, para que seja muito possível esse movimento, esse movimento, esse novo olhado, esse novo relacionamento entre nós cinco e todos os contribuintes. Agradeço, pessoal. Obrigada pela atenção. Obrigada. Ok. Obrigada. O que temos agora, né, é o nosso expediente, o restante do nosso expediente, que é o que alterar o concurso e a falta, em função da apresentação da Ángela. Então, nós vamos agora à posse, né, já vai estar verificado aqui, considerando as recentes alterações que foram promovidas na composição do nosso conselho para o treino de 2019, 2021, nós vamos realizar, nesse momento, a fonte visual de alguns representantes da entidade de classe, todos os nomes, eu peço, nesse momento, a nossa secretária, Ana Paula, que eu anuncie, respectivamente, o nome e a entidade a que pertence. Ana Paula, por favor. Ok, presidente. Bom dia a todos. Irão tomar posse, nessa primeira sessão plenária virtual, de 29 de setembro de 2020, os senhores, Thiago da Silva Bezerra, nomeado para ocupar a primeira suplência da Quarta Câmara, como representante da Federação Cearense das Micro e Pequenas Empresas, recentes. Doutor Francisco Alexandre dos Santos Linhares, segundo suplente da Quarta Câmara, também representando a Federação Cearense das Micro e Pequenas Empresas, recentes. Doutor Rafael Pereira de Souza, primeiro suplente, segunda câmara, representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Doutora Maria de Lourdes de Albuquerque Andrade, como segunda suplente da Segunda Câmara de Julgamento, representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Doutora Edilene Vieira de Alessandria, como primeira suplente da Quarta Câmara de Julgamento, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, justificou sua ausência, doutora Marta, e tomará posse posteriormente. Ok. Ana Paula, eu gostaria, só que possível, que fossem lido o nome dos recebidos conselheiros que foram mais próximos, tendo em vista que essa aposta terminou sendo feita sem a participação de todo o Conselho de Recursos Tributários, por questões óbvias. A nomeação caiu, essas pessoas já tinham que estar trabalhando o mais rápido possível, então foram postos fragmentados. E eu gostaria de anunciar conjuntamente para todo o Conselho os que já foram importados recentemente. Peço o que faz a indicação. Senhor presidente, recém importados para integrarem o Conselho de Recursos Tributários do CONAT, doutor José Augusto Teixeira, presidente da Quarta Câmara de Julgamentos, doutora Dalsília Bruno Soares, conselheira titular da Quarta Câmara, Francisco Nilson Preitas, segundo suplente, integrante da Quarta Câmara de Julgamentos. Doutor Saulo Gonçalves Santos, conselheiro titular da Primeira Câmara de Julgamentos, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o ABC Ará. Doutor Felipe Silveira Gugeldo Amaral, primeiro suplente da Primeira Câmara de Julgamentos, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Fernando André Martins Teixeira, segundo suplente, Primeira Câmara de Julgamentos, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o ABC Ará. Também tomaram posse doutor José Alexandre Goiano de Andrade, como conselheiro titular da Segunda Câmara de Julgamento, representando a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Doutor Fernando Augusto de Melo Faltão, conselheiro titular da Quarta Câmara de Julgamento, representante da Federação Cearense das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, FIEC. Sobvio. Bom, pela leitura dos números, dá para verificar como o nosso conselho está sendo renovado, né? Bom, então... Alguém falou? Filipe. Filipe, ela tem uma pequena observação, até sempre a pergunta, eu gosto de competir. Bom, vamos fazer essa devida anotação. Filipe, ela falou, por favor, faça aí o registro, ok? Filipe, eu te pedi o seu aulas. É o que? Requeiro a secretária, já foi anunciado os nomes, que façam agora a leitura do termo de posse, e, por isso, considerando os nomes já indicados, o termo de posse é o mesmo para todos, então faremos a leitura conjuntamente, para todos os que também estão cá. O termo de posse, por favor, secretária. Senhora Presidente, Senhores Presidentes, Senhores Conselheiros Presidentes, Procurador do Estado, Senhora, Senhores Conselheiros, todos os presentes, termos de posse e compromisso que assinam os senhores Tiago da Silva Bezerra e Francisco Alexandre dos Santos Vinhares, para exercerem, de acordo com o disposto no artigo 20 da Lei 15.614, de 29 de maio de 2014, a função de conselheiros suplentes, na condição de representantes da Federação Cearense das Micro e Pequenas Empresas. Senhor Rafael Pereira de Sousa e Senhora Maria de Lourdes, de Albuquerque Andrade, para exercerem, também de acordo com o disposto nos artigos 21 e 22 da Lei 15.614, de 29 de maio de 2014, a função de conselheiros suplentes, na condição de representantes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com mandatos a partir do dia 29 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Aos 29 dias do mês de setembro do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, na sede do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará, através de videoconferência, apareceram devidamente munidos dos atos de nomeação publicados no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 15 de setembro do ano 2020, firmados pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Camilo Sobreira de Santana, e recarindados pela secretária da Fazenda, doutora Fernanda Mara de Oliveira Marcelo Carneiro Pacobaíba, os senhores Tiago da Silva Bezerra, Francisco Alexandre dos Santos Linares, Rafael Pereira de Sousa e Maria de Lourdes, de Albuquerque Andrade, que, por nomeação legal, assinam os presentes termos e prestam o compromisso na qualidade de conselheiros suplentes de exercerem suas atribuições com dignidade, faltando-se por padrões éticos, no que diz respeito à imparcialidade, integridade, moralidade e decoro, além de cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, regimentos e demais atos normativos, visando a eficiência e a justiça fiscal. Ficando, assim, efetivadas seus corpos. E, para constar, eu, Ana Paula Figueiredo Couto, secretária do Conselho Pleno, valrei os presentes termos que vão assinados pela Excelentíssima Senhora Presidente do órgão e pelos impostados. Avisar todos que os termos foram enviados para os respectivos e-mails dos impostados deverão ser assinados digitalmente e devolvidos para que nós possamos guardar nos nossos artigos. É só preciso. Bom, já assinei os tempos, né? Estemos já devidamente assinados, de modo que encontram-se impostados. E eu só tenho a desejar, né? E a registrar as minhas vindas aos nossos conselheiros, que são a função de conselheiros do Conselho de Recurso Tributário, né? Do convencioso. Parabéns-los pelas novas e relevantes atribuições, as quais foram transmitidas. Dizer que é um prazer ter todos vocês. Espero que tenham aderido todas as recomendações, tudo o que consta, o tempo de conta que será assinado e que todos possam atuar no processo administrativo tributário, com a imparcialidade devida, visando sempre a justiça fiscal, nunca puxando, tem que ir pelo ponto de vista, tem que ir pelo Estado. Mas sempre com a imparcialidade, que isso é o que torna importante e o que enobrece a missão que vocês hoje estão recebendo. Meus agradecimentos e parabéns para todos. Ok? Na oportunidade de ter se enfranqueado uma palavra aos novos impostados, pedindo apenas objetividade, porque nós já temos dois itens aqui ainda que continuam na pauta, mas não seria justo deixar de ouvir. Ok? Franqueada a palavra aos novos impostados. Inclusive, novas filólogas também não conhecemos. Eu tenho aqui a doutora Maria de Luz, né? Que super novas, porque a doutora que já conheço, da área de educar aqui mesmo, com a doença, né? Mas a doutora Maria de Luz, não. Então, eu queria financiar a palavra inicialmente até para ela, se você tem permiso. Doutora Maria de Luz. Bom dia, presidente. Eu agradeço. Expresso aqui a minha honra, e conjuntamente com os colegas também em Concagem, para passar a fazer parte do conselho. É exatamente no ano que a CEPAI concreta 184 anos de situação. E nós vemos, ao longo desses anos, né? Desde o ano de 1973, alguns anos, o ano da criação do Conselho Administrativo, toda a evolução, a partir daí, e hoje somos brincados com a apresentação de um projeto que visa exatamente tornar efetiva essa relação contribuinte-Estado, né? Por meio da Secretaria da Fazenda. Estou tentando ser bem objetiva, para não tomar o tempo dos colegas. Quero dizer a minha gratidão com o doutor Alexandre, um colega com o qual eu sempre estude contar com o apoio. Conhecerei de perto agora o doutor Rafael, assim como os demais integrantes do conselho. E ainda a honra de estar aqui representando a entidade clássica, representativo de tantos empresários que investem na nossa Ceará. Para só isso, um bom dia a todos. Bom dia, eu posso falar aqui, Vicente? Pode, sim. Eu sou a pessoa maior do ano, do terceiro hino, do Conselho, do Conselho. Eu já vou te falar com o Conselho, do Conselho, do Conselho, do Conselho, do Conselho, e trazer uma vida a todos os outros que estão felizes. Sei que esse Conselho realmente, fazendo um pouco do tema anterior, já praticava muito tempo a questão de diálogo, de diálogo anti-contribuíte dos advogados. E, basicamente, aqui, o advogado que veio de São Paulo, trabalhando trabalhando para a gestura do Vargas, que dá para o gestura do Vargas, pelo caso da pressão, ele disse que considerava o Comate um dos conselhos mais abertos, participativos, para os advogados. Que não fique enjeitada aquela questão da palavra do advogado, só que ele tem, e que sim, buscar ter justiça, através do diálogo transparente. Então, com duas vidas a todos os conselhos, eu acho que só vai brindar mais esse Conselho, ele está com a capacidade de todos, mas, como dizia a Presidente, honrar a questão dos padrões éticos, do Morais, para que esse Conselho realmente esteja sempre em revolução. Eu estou saindo agora das regras, do governo, a mão do lado correto, para os princípios. A gente observa que o Conselho está seguindo os passos e constitucionalismo. Então, realmente, é uma careca para os novos conselheiros que estão entrando, para que virão, está sempre trazendo esse Conselho num lugar que sempre esteja. Hoje, o Presidente Márcio está comandando esse Conselho, mas sabendo que o Conselho é feito em pessoas, que nós podemos errar, mas esse Conselho tem um nome azelar, tem um nome tradicional, e sempre respeitar as normas morais, éticas e legais. Então, acho que esse Conselho é bem dirigido pela Márcio, todos os presidentes anteriores, mas nós estamos num momento, realmente, de evolução, que a condução está muito perfeita, e acredito que os conselheiros que estão ingressando hoje, as conselheiras, só vai abenatar mais esse Conselho. Para isso, Presidente. Ok. Algum conselheiro, que eu desejo manifestar? Bom, então vamos trabalhar, né? Estou empontado, vamos ter agora a nossa pauta e vamos trabalhar. Eu acho que o Dr. Márcio disse tudo. Bom, eu vou trazer aqui a pauta, gente. É uma proposta da decisão administrativa número 1-2020. Essa proposta, eu vou contextualizar rapidamente. Saiu aqui, Presidente. Eu vou contextualizar rapidamente e vou passar para vocês o porquê. Como vocês sabem, a gente dá de 5º a 8º, que participa do Conselho de Recursos no caso da nossa lei, só possui um representante, né? E alternância no Conselho. Ok? Ocorre que a alternância, a última alternância que tinha acontecido, ela deu-se exatamente no período da pandemia. Certo? De modo que nós não tivemos, não foi oportunizado a esse conselheiro, dessas duas entidades, passar os seus meses investindo a função no Conselho de Recursos Tributários. Essa proposta, ela foi trazida por mim e pelo segundo-visto-presidente, o Dr. Francisco José. Eu vou passar para que ele fale um pouquinho sobre ela e para que em seguida a gente possa deliberar. Ok? Bom dia a todos, seus companheiros. Obrigado, presidente Márcia, pela portátil, a minha conselha, apresentando esse trabalho. Hoje estamos aqui compartilhando o computador, estamos no mesmo ambiente aqui, a questão da logística. A proposta do presidente e de mim aqui é exatamente para decifacionar esse problema, verificar que em fevereiro os nossos conselheiros foram encostados, no entanto, em março, quando já ia começar a declaração de ver, essa que ia participar, veio a pandemia, 16 de março, e o decreto com a razão suspenderam todos os prazos processuais. com a retomação de março, abriu mais um dia, agosto e setembro. Em setembro, agora, era para encerrar seu mandato. Mas efetivamente, nenhum dos conselheiros conseguiram exercer a permissão para assegurar. Então, assim, para assegurar que todas as entidades possam colaborar com a efetiva neste conselho, na Câmara Superior, no Conselho Pleno, fazer o propósito seguinte. Então, vou só para os considerantes, para rememorar, colocação e considerantes, por favor, Ana Paula. Parabéns, valeu, muito sucesso. O Conselho, ele consegue voltar no estudo potencioso, a gente vai voltar em duas instituições, ele consegue achar o ativo para a terceira da Lei 15.614, de 29 de março, de 14, reuniço na plenária, realidade de 29.7.2020, o serão disposto no artigo em sete parágrafos, primeiro, segundo, em terça da portaria 145, de 24 de abril no dia 17. Considerando as necessidades de classe que nos últimos 5 a 8, 2015, a portaria 145, se deram com a Câmara Superior de CRT de forma alternada com periodicidade semestral, considerando a necessidade de se assegurar aos representantes da vitória maiores ou não mesmo que a participação da Câmara Superior, considerando que a Câmara Superior teve suas atividades suspensas em razão da dação de segurança sanitária ditada pelo governo estadual, por meio do decreto 33.5.2020 e operações posteriores em face da força maior motivada pela pandemia da Covid-19, considerando que não se respectivou em sua plenitude ao período para as unidades que assumiram a participação da Câmara Superior representante da Ordem do Advogado do Brasil, taxonal será, ou adentará, e sindicadas entre as transportes de cargas e logística no Estado será sete cargos. O período cumprinde em 19 de fevereiro e 18 de agosto corrente ano. Então, resolve a proposta prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a participação junto à Câmara Superior dos conferentes representando as segurações da parte que não está. Quais são elas? OAB, CLA e sete cargos. Segundo, estabelecer a participação da Câmara Superior das entidades de braços definidas onde o inquilíbrio subventado dos inquilíbrios da portaria 145-17 para os períodos de sequência de 20 tempos. Então, já fica a ponta de mandato que é o governo que será que será incorporar a Câmara Superior. Para os meses de janeiro e junho de 2021 participarão os representantes da Federação da Ação de Direito Logístico do Estado do Ceará, FCBL, e Federação das Associações Comerciais do Estado do Ceará, FACC. Para os meses de junho e junho de 2021 participarão os representantes da OAB Seccional Ceará e fundicados as empresas corticas. Então, sempre alternando. Tem que ler na primeira, sempre na segunda, e depois volta à alternância. E esta testabilidade é em vigor hoje, na dada marcação pelo Conselho Instituto Tributário, caso seja aprovado o Conselho. Esta é a proposição que a Dra. Max vai ter colocado a discussão agora. E o que menorias não tem? Primeiro, saber que foi claro para todo mundo. Bom, primeiro é saber que foi claro para todos. Ou seja, quando assumiram a Câmara Superior, ou a Bênis as CAC, é que na realidade os trabalhassem tiverem uma ação do mês de pandemia, porque logo em seguida ocorreu a pandemia. Certo? Mesmo aqui eu falando que nós teremos a isolologia, na realidade eles não vão passar os três meses agora, vão passar só cinco. Mas pelo menos seria o permitido. Eles não iriam perder essa participação na Câmara Superior. para que a gente possa trazer a votação por tempo. E qualquer dúvida, qualquer dúvida estamos aqui. Paulinho, acho que pode até tirar isso um pouquinho. Quem deseja? Ok? Pronto, Dr. Fred? Vamos ouvir o Dr. Fred. Presidente, por uma questão é extra, eu mesmo que tem para que participar da votação. porque eu faço parte de uma das entidades que o caso eu quero de parte. Em seguida, a corrigação eu queria, eu estaria entre as entidades que pediam a procuração. Então, eles têm a votação de parte. Obrigado. Ok. Mais? E, velho, pelo que eu entendi aí da votação, eu acho que o momento da votação foi o momento que eu sou maior onde a pergunta está a que mesmo. eu acho que o caso foi o porcento. O que eu acho que a população tem normalmente, realmente o prazo era aquele, mas naturalmente como realmente eu fiz uma sessão que o porcelê participara, eu acho que a questão até, eu entendi na minha visão, a questão até de justiça que esteja feita essa decisão. O porcelê realmente vai ser ativado no que vai existir a participação e, aproximadamente, a sequência vai decidir para o próximo ano. Então, eu tenho um sentimento que é acatar essa decisão nesses tempos. O momento foi o momento totalmente ativo, não foi a vontade do porcelê que eu vou estar passando. Uma situação que eu vou estar no porcento e existir a acessão materialmente. Apesar, formalmente, a lei trazer lá aquele prazo é limitado, mas, a circunstância que ocorreu na sua situação, eu sou favorável a princípio a acatar essa decisão e votar no sentido de aplicar essa decisão que eu sei. Algum conselheiro deseja ainda manifestar que eu gostaria de ouvir o representante da TGF, o senhor André, com relação à proposição dessa decisão? Algum conselheiro ainda? Não, então, doutor André... Presente, Pode falar? O que eu estava falando? Pode falar. Uma questão de representatividade do conselheiro da OAB, conselheiro da OAB, titulado da OAB. Só o outro do ponto, realmente, não tinha conhecido essa resolução, eu perguntei até para a Ana Paula, antes, doutor Ana Paula, se haveria nome e participação em relação às próximas sessões, que ela veio mencionando para mim essa possibilidade. E acredito que é uma questão que realmente decorre de força maior, na EVP, que faz da natureza, que o filho atendeu da manifestação de igualdade de qualquer pessoa. eu acho que é uma solução valvível e consonante com o princípio de boa fé e de adequação do bom funcionamento do ovo com a possibilidade de participação e representatividade dos representatores da advocacia tearense. acredito que seja uma decisão adequada e consonante com os princípios paritários que eu vou embora no Conselho. Então, gostaria de abrir a contribuição e colaboração nesse ponto sobre o ativo colocado. Apenas isso, presidente. Algum outro conselheiro? Bom, não aviso mais do outro conselheiro. Doutor André, eu sou deseja manifestar. Senhora Presidente, senhores conselheiros, todos. Acompanhado, eu entendo que é uma decisão de uma iniciativa excepcional e antes de uma situação excepcional recorrente da pandemia, não aviso a gente entender que os decais estaduais ao prolongarem o suspender de prazos processuais ou processos segmentais não atingiria a situação da representatividade dessa entidade na Câmara Superior, mas, por outro lado, como foi muito bem exposto pelo presidente de São André, é uma situação que visa segurar efetivamente a participação paritária dessas entidades na Câmara Superior, as quais não têm um acento permanente. Então, a Procuradoria entende que a decisão é razoável, é adequada e, por ser também uma decisão formada diante das circunções excepcionais frequentes da pandemia, entende como correta a sua aprovação. a exceção do Dr. Fred, que é a distância de votar. Algum voto existe o contrário? Então, não havereu, fica aprovada a decisão administrativa. Ela é unanimidade, porque o Dr. Fred está a distância, né? ok? Então, aqui, fica aprovada e iremos passar para vocês, se vocês sejam assinados hoje o mais rápido possível, tendem visto que nós já temos três horas na Câmara Superior nos próximos dias. Aliás, amanhã já. Ok? Bom, com relação ao segundo ponto, apresentação e discussão da portaria, a realidade, diante de tantas mudanças que nós tivemos a composição do conselho, nós estamos atualmente apresentando, certo? Apresentando para vocês como é que fica a nova composição do conselho, trazendo justamente algumas mudanças que foram gravidas na parte que... Não, eu disse o outro. A nossa aula já está passando aí. A nossa lei já disse que acontece a presidência estabelecendo a composição e diante das alterações que nós tivemos, eu estou apresentando para vocês a composição como vai ficar agora da Câmara Superior ou já adiante do que aqui foi aprovado, só pedindo que vocês verifiquem que nós fizemos algumas mudanças com relação ao suplente. Ok? Então, na realidade, a sequela não é para discussão, porque é um ato da presidência e após essa homologação aqui, que vocês vão assinar, o que foi decidido, é a indicação de quem são os representantes do FIS e os representantes da identidade na Câmara Superior. Passando para o e-mail de todos os votos. Ok? Bom, assuntos gerais, algum conselheiro deseja alguém assuntos gerais? Bom, não havendo essa sessão, ela fica acertada? Não. Não. Eu só gostaria, por favor, que o conselho do servidor do FIS permanecer em só cinco minutos nessa sessão, é um assunto que ela se vai a outra sessão, que nada a ver com a sessão do conselho. Então, fiz a recepada essa primeira sessão situada do conselho de recursos tributários. E um bom dia para todos vocês e obrigado pela participação. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Parabéns ao que tem voltado. Até agora. Um abraço. Um abraço. Um abraço. pessoal aqui. O que eu pedi para os orientadores do ponato ficar na cabeça? Será que já está aí, né? Orientadores do ponato e vice-presidente do trem, por favor. Nós vamos só ver o que estão aqui. o Ricardo e o Thiago. Só dois minutinhos só para a gente conferir só os servidores do ponato, tá bom? o Thiago. O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago. Aham. jackass, o Thiago, o Thiago, o Thiago, se não está entrada. Não, calcolinha, eu estou a streets encerrada, viu? Ok. Obrigada.